Música Quem nunca ouviu o cantar da passarada Anunciando a morada de novo dia no sertão Não sabe amigos como é linda a natureza Tudo ali é só beleza, não existe traição O quanto é lindo, o raiar de um novo dia No sertão é alegria quando chega o alvorecer Todos viventes manifestam com alegria Em homenagem ao novo dia que acaba de nascer Lá no sertão ainda existe lealdade Predomina a amizade e desconhece a ambição O sertanejo quando pega na viola A saudade ele consola É brilhando uma canção Tenho saudade da minha companheirada Das noites enguaradas e festinhas de São João Eu não esqueço da caboclinha Tereza Dona da maior beleza que existia no sertão Olha seu moço Olha seu moço, eu que sou um sertanejo O que falo é o desejo Saindo do coração Ainda me lembro do tempo de candeeiro Do meu velho companheiro Do carreiro pai Roldão Ainda me lembro do tempo de candeeiro Do meu velho companheiro Do carreiro pai Roldão Do carreiro pai Roldão Do carreiro pai Roldão